A CIDADE NO BRASIL O A CIDADE NO BRASIL Mystic,уш Pessoal está aqui o cartão dele, ele é parceiro do canal, ele manda a tua mercaderia bem direitinho, já conheço aqui ele para muito tempo. Pessoal está aqui. Pessoal, essa rua aí é a Travessa de Coque, que sai no buraco da Gia. Aí aqui, como é teu nome? Samuel. O Samuel. Ei Samuel, quanto é os conjuntinhos? Apenas 35 a 4 de 2 metros. E os tamanhos dele, qual é? Eles são o tamanho 1, perto de 20 até 42. Olha aí pessoal, isso aqui é saia ou é short saia? Alguns são short saia, alguns são saia. Aqui é saia. Saia, né? Olha aí como é lindo. Veste até um... 38 a 42. 38 a 42. Isso aqui é saia também, Cristian? Levanta aí. É não. Levanta aí. Short saia. Short saia, né? Short saia. Olha aí, short saia. De quanto você faz revenda? 35 para a venda. 35, pessoal. Olha aí, ó. Qualquer um, né? É, qualquer um. Qual é o terceiro? É, crepe barro. Crepe barro. Olha aí pessoal, ó. Isso aí. Macaquinho. Isso aqui tá lindo, ó. Tu tem várias estampas de cada um, né? Sim, tá lindo. Ó. Lindas coisas deles, pessoal. O valor que falou, qual é? 35. 35. E esses vestidos aí, é plus size, né? 45 na tacada. Plus size, né? Veste até que número? Eles vestem... É o 44, né? Lindo, ó. É tamanho único também. É, tamanho único também. Que tecido é esse aí? Oi? Que tecido é esse aí? Esse. Maria Laze Forrado. O meu nome? Maria Laze Forrado. Maria Laze. Maria Laze, não queria ouvir falar nisso. Olha aí. Bonito. Qual é o valor que falou? 45 na tacada. 45. Bonito. Isso é forrado, né? Isso é forrado. Forrado. Cadê o cartão? Cadê aí? O cartão dele. O chá de bolo, o chá de capiçã. O chá de capiçã. O chá de capiçã. Você viveu a partir de quantas peças? A partir de quantas peças? A partir de... Claro. Acho que dez. E aqui? Aqui? A partir de três, dois, um... O chá de capiçã. Tchau, tchau. All the good times turn into memories and the revelry goes on Let's have a good time, night of the century Our best days can't be done All the good times turn into memories and the revelry goes on Let's have a good time, night of the century Our best days can't be done Best days can't be done Let's have a good time, night of the century Let's have a good time, night of the century Let's have a good time, night of the century Looking back, I was once so brave, never hesitated I aimed so high and I reached it all Why do I keep fading? I'm afraid, I'll admit, what if I'm stuck in my mind? I'm not great, neither rich, but will you stay here by my side? All the good times turn into memories and the revelry goes on Let's have a good time, night of the century Let's have a good time, night of the century Our best days can't be done Can't be done, yeah Can't be done, yeah No, can't be done Let's have a good time, night of the century Let's have a good time, night of the century Let's have a good time, night of the century Se inscreva. 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 e... 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 E...